As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade em situações específicas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, inciso I, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido. Inciso II, o réu não for reincidente em crime doloso. Inciso III, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.